Fala aí galera, beleza? Bora acompanhar no vídeo de hoje todas as novidades aqui do Rebaixados Elite Brasil. É mano, o game tá top, sensacional, é um dos melhores jogos de carros rebaixados aí da atualidade para Android. É um game bem completinho né, que tá sempre se inovando, trazendo aí várias novidades e como vocês já podem tá vendo aí ó, nessa foto da tela inicial, olha só que legal as novidades. A gente já mostra ali ó, bem-vindo à beta e embaixo já tem ali ó, novidades e tem três ícones. O primeiro ícone aí galera, é uma carretinha, a carretinha que a gente já tinha aqui no jogo, porém ela foi modificada. Já vou mostrar tudo para vocês, mas deixa eu explicar antes ó. O segundo ícone é uma nova carretinha né, para estar transportando carros, é isso mesmo, já vou mostrar também. E o terceiro ícone galera, é o ícone do personagem, que ó, ganhou novas roupas né, o cara tava precisando ali ganhar umas roupinhas novas, mais legal, mais da hora, enfim, então ganhou novas roupas ali o personagem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Se você ainda não baixou o jogo, na descrição ó, tem aqui o link certinho. E antes de eu clicar no botão jogar, vocês cliquem no botão joinha, beleza? Deixa aquele likezão, compartilha, tamo junto galera ó. Bora lá então, deixa eu clicar aqui em jogar ó, e vamos lá galera. Então é isso aí pessoal, já carregou aqui o jogo bem rápido. Agora no menu, que como vocês podem estar vendo, a gente ganhou algumas novas opções ó. No caso ali, a segunda opção é carretinha. A gente clicando aqui, a gente vai ver os modelos de carretinha ó. Esse primeiro modelo aqui, ele é o modelo que já tinha no jogo, é o modelo para estar colocando som né, aquele baita paredão, aquelas caixonas de som, você coloca nessa carretinha aqui. E qual foi a novidade? Agora você clicando aqui, você pode estar vendo, colocar uma skin nela, ou levar na oficina e modificar a cor, modificar as rodas, fazer outras modificações. Ganhou novas opções de modificação nessa carretinha que já existia. Aí você clicando no botão do lado, já tem a nova carretinha também ó. Esse aqui é o modelo novo, tá vendo? É um modelo bem diferenciado né, que o pessoal tá ultimamente aí né, gostando bastante de curtir nos carros, que é o que? Você pega uma parte de trás de um carro né, por exemplo, a caminhonete, você arranca a caçamba da caminhonete, e transforma a caçamba da caminhonete em uma carretinha. Então se você tem uma saveira quadrada, você engata e fica muito legal, tá vendo só? A gente clicando no botão aqui do lado novamente ó, já tem um modelo novo ó. Esse aqui é o modelo novo né, que é o modelo aí para você estar transportando carro né, é uma carretona bem grande, como vocês podem ver ó, gigante, gigante né, dá para transportar sei lá, os dois carros aí tranquilo ó, que ela é bem grande e bem larga ó. Então serve para você estar transportando carros, só para transportar carros, mais nada. Pode transportar gente também, mas não é recomendado. É para estar transportando carros aqui do jogo ó. E você clicando novamente no botão do lado, você tem um outro modelo de carretinha ó, que esse aqui já é da Saveiro Bolinha ó, bem legal também né galera. Então tem apenas esses três modelos aí, para você estar escolhendo. Se você quiser jogar com qualquer um, você tem que clicar aqui ó, em selecionar ó. Beleza, a gente já selecionou a carretinha. Agora a gente vem aqui em jogar, escolhe o carro que você quer jogar. Como a carretinha ficou muito grande, e para ficar assim no estilo combinando, eu vou pegar a picape ó, picape aqui. Eu vou selecionar uma picape bem grande né, a picape robusta, que é a Amarok ó. Isso aqui ó, show. Ó, beleza galera. Então aqui a gente já pode ver a nossa Amarok, do lado tem a carretinha ó. E vamos então engatar a Amarok na carretinha ó. A gente foi aqui na caminhonete né, vamos entrar aqui e embarcar. É bem simples, é bem fácil. Lembrando, como antes de engatar ali galera, antes de engatar a carretinha, eu vou só fazer duas observações. Eu vou tirar aqui até os comandos da tela ó. A primeira observação galera, é o tamanho dessa carretinha. Galera, reparem bem no tamanho né, largura da carretinha. Ficou meu, muito exagerado. Eu tenho certeza que o SEB vai reajustar a carretinha né, vai modificar ela, deixando ela menor né, e mais condizente né. Porque tá muito exagerado cara, exagerou demais aqui no tamanho da carretinha ó. Ficou legal, ficou, mas ficou exagerado. Então ele vai consertar isso aqui beleza, só pra vocês ficarem sabendo aí ó. Mas ok, vamos lá. Mas Rodrigo, beleza, a carretinha tá ali, a picape tá ali, mas cadê o outro carro pra você tá transportando? Aí é que tá jogada aí galera ó. Pra mim tá transportando um carro aqui na carretinha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o easter egg, aquele easter egg escondido na casa ao lado ó. Muito simples ó, o que que eu faço? Eu chego aqui, abro o portão na casa, eu vou até o final ali ó. Quase batendo no muro, ó, já achei o easter egg. Ok, esse easter egg ele vai liberar um outro carro pra gente, quer ver só? Olha lá, se a gente voltar naquela casinha aonde a gente começou o jogo, ó. Vai ter um outro carro aqui, pra gente transportar na carretinha. Legal né, então pro pessoal que não sabia, é desse jeito aí ó. Agora a gente pode estar vindo aqui, ó, se liga. Pegando, engatando aqui na verdade, a... Opa, calma aí que eu cliquei no botão errado, não é pra descer do carro não, é pra gente engatar a carretinha ó. Eu tenho que parar ali bem certinho. Eita, até passei aqui do ícone ó. Show ó, engatei aqui a carretinha, tá vendo só? Ó, como é que ficou legal? Agora eu posso descer aqui do veículo, né? Como é que eu faço pra poder colocar o carro em cima da carretinha? É bem simples, galera. Eu chego aqui na parte traseira e vou... Vai aparecer um ícone aqui, quer ver ó? Vai aparecer um íconezinho. Aqui ó, íconezinho bem aqui do lado. Ó, eu vou selecionar o comando pra poder abrir a carretinha. Vocês observaram só, quer ver ó? Olha como é que a carretinha fica legal. Ela tipo, ergue ó, ela... Tipo uma caçamba, né? Ela levanta ali a parte da frente, abaixa a traseira. E fica pronto pro veículo subir, ó. Então eu vou chegar aqui no meu carro, ó. Eu vou entrar nele e vou colocar em cima da carretinha lá, ó. Que é bem simplesão, ó. Olha só que legal, ó. A carretinha, cara, como eu falei, ficou muito top, porém muito grandona, né? Muito exagerada, ó. Então eu vou chegar aqui. Calma aí. Tem que manobrar aqui bem certinho, ó. Olha aí, galera. Cabe uns dois carros aqui, ó. Sem brincadeira, cara. Olha só. Se eu colocar esse carro bem encostado aqui, ó. Cabe um outro ali ainda bem de boa. Deixa eu tá descendo um pouquinho mais com o carro. Deixar bem no meio aqui, ó. Show. Eita, calma aí que desceu até demais, ó. Vou deixar bem aqui no meio da carretinha. Beleza. Então, ó. Desci aqui do carro. Né? Ok. Eu venho aqui na parte traseira. Seleciono aqui o comando, ó. Pra fechar a carretinha. Fechou, ó. Olha lá. Deixa eu tá alterando aqui um pouquinho o personagem. Olha aí, ó. Ok. Agora eu posso voltar aqui novamente pro carro. Vamos lá. E tá curtindo o rolê pela cidade. Já com a carretinha ali, ó. É... Com o carro. Isso aí, galera. Cara, você pode, meu, dar cavalo de pau que o carro não cai da carretinha, ó. Ele fica muito bem posicionado ali, como vocês podem estar vendo, ó. Não tem aquela de cair da carretinha, não. Ele fica bem de boa ali mesmo, ó. Então, dá pra você pegar e transportar qualquer carro que você quiser. Caminhonete, carro, enfim. Dá pra você transportar o seu carro rebaixado numa boa. Olha lá. Ficou legal. Como eu falei, né? A pena é que ficou muito grande, cara, essa carretinha. Mas o SEB já vai arrumar isso aí, beleza? Pra galera que se incomodou, assim como eu, pelo tamanho da carretinha. Pode ficar tranquilo que o SEB já vai tá consertando isso aí na próxima atualização ainda. Vai tá deixando a carretinha 100%, né, mais da hora, ó. Então, a gente pode estar chegando aqui na oficina. Eu não sei se a carretinha dá pra você modificar ela. Vamos ver. Isso aqui eu não testei ainda. O carro tudo bem, né? O carro tudo bem, a gente já sabe. Ué, a gente chega aqui e o carro some? Olha só, galera. Dá pra você tá colocando aqui a opção 4x4, cara. Que legal, olha só. Caraca, velho. Que legal. Olha só as novas opções, ó. Que inclui aqui você colocar, tipo, tração, ó. 4x4 ou, enfim, a tração na parte, na roda traseira, na roda dianteira ou 4x4. Bem legal. Também ganhou novos ícones aí, ó. Aqui, no caso, é a cor. A cor do veículo, né? Que ganhou novos ícones. Muito legal. Vou colocar um azul assim, ó. Que é a cor clássica da Maroc. Deixando um pouquinho mais assim, metálico, show. Aqui, pode também ter algumas skins aqui, ó. Que vocês podem tá colocando, tá vendo? Mas eu não... Eu particularmente não curto muito. É, deixa eu ver mais o que aqui, ó. Deixa eu tá posicionando a câmera aqui num bom ângulo, show. Aqui, né? É aquela... A parte, né? Que você pode tá colocando só nas portas, ó. Tem aqui que você pode tá colocando, beleza. Beleza. Na porta dianteira e traseira. Agora, você pode escolher, né? Só na parte da frente ou só na parte de trás. Bacana. Aqui, a parte, né? Do som... Do som, na verdade, do carro. Só que tá meio bugado. Quando você seleciona essa opção... Deixa eu sair aqui da... Da oficina, ó. Meio que o jogo buga, tá ligado? Então, eu vou arrumar aqui novamente, ó. Aqui, né? A caçamba, que você pode tá colocando um baita de um somzão, ó. Olha só. Legal, né? Deixa eu tá vendo aqui uma opção. Aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Eu acho legal. Com iluminação. Ok. Olha só. Show. Deixa eu dar aqui um voltar, voltar, voltar. Beleza. E deixa eu ver mais o que, galera? Eu acho que é só isso mesmo. O resto, vocês já conhecem aí das modificações, ó. E aqui, no caso, eu acho que as rodas, ó. Que esse modelo aqui de roda, eu não sei por que que não modificou. Mas, enfim. Beleza. Mas, vamos sair daqui, ó. Deixa eu tá vendo só aqui as rodas rapidinho. Ah, aqui. Agora sim, ó. Consegui modificar a cor das rodas, ó. Beleza. Então, né? Como eu falei, a parte, né? Que você... Digamos assim, que mais chamou atenção, a novidade também, é a carretinha, ó. Que agora você pode ir transportando o seu carro numa bolsa. Seus carros, né? Que você pode ter dois carros aqui no jogo. Então, você pode transportar ali numa boa. Só engatar a carretinha e pronto. Olha só que legal, ó. Agora ali... Deixa eu tá alterando um pouquinho a opção aqui da câmera. Porque o zoom tá muito afastado, ó. Deixa eu puxar aqui um zoom a mais, ó. Aí, ó. Ficou um pouco... Ficou um pouco melhor aí. Porque a carretinha, ela muda a câmera, enfim. O aspecto da câmera. E fica um pouquinho estranho, ó. Mas, galera, funciona 100%, como vocês viram aí, né? Tanto pra você engatar ou desengatar a carretinha. É bem de boa. Então, você pode estar exportando qualquer carro que você tenha aí no seu jogo, ó. Funciona 100%. E também, a outra novidade também que eu não mostrei ainda, que eu acabei esquecendo de mostrar. Esquecendo não. Vou mostrar agora pra vocês, ó. Já vai deixando aquele likezão, ó. Que ela tá bem aqui, galera, ó. Na loja de roupas, né? Vocês viram que o personagem agora ganhou umas roupas novas diferentes, ó. Então, vamos chegar aqui pra conferir, ó. Deixando aqui a minha maroc por aqui mesmo, ó. Show. E agora o personagem, né? Depois de ter modificado o carro, vou modificar ele, ó. Tá precisando, viu? Então, eu vou chegar bem aqui, ó. E vou selecionar aqui o ícone, galera. Vocês já podem estar vendo. Deixa eu estar mudando aqui a câmera, ó. Até pegando ali a minha carretinha topzera lá atrás, hein. Agora a gente tem, né? No caso, novos personagens, ó. Que inclui aqui o personagem normal, que você pode estar alterando, tá vendo? Aqui a cor da roupa dele, enfim, o estilo ali. Tem o segundo personagem, né? Que tem ali umas roupas bem legais. Então, funciona da seguinte maneira. Quando você seleciona um personagem, já vai aparecer as roupas diferentes que ele ganhou. Então, eu tô aqui na terceira opção, ó. Que é um cara que tem que usar máscara, né? Tem que usar máscara aí, ó. Inclusive, tem umas máscaras ali bem diferentes, ó. Bem legal. Show. O terceiro aqui, galera, ó. É um personagem mais estiloso, ó. Sapatinho, calça, né? Blus de frio, né? Um óculos ali, um Juliette. É. Ficou legal, ó. É um estilo de roupa diferenciado. O terceiro aqui já é Youtubers, ó. Eu não sei se eu tô aqui, cara. Mas esse cara aqui, ele é Youtuber. Mas não tem o nome dele. Eu não sei se tem o meu aqui, ó. Tá? Tem meu parceiro Foguinho, ó. Foguinho. E eu não sei se tem eu, galera, ó. Tem o William aqui, né? O William também. Cara, gente boa pra caramba. Que filma aqui, né? Grava o Rebaixados. Tem esse outro aqui também, né, galera? E eu não tenho. Agora não me perguntem o porquê. Mas eu não sei, né? Não me colocaram aqui, né? Hashtag coloca nós aqui com a roupa, ó. Mas enfim, vou colocar... Já que o Foguinho é meu parceiro, vou colocar a roupa do Foguinho, ó. Mas vocês podem estar vendo... Vocês podem estar vindo aqui escolhendo um personagem com uma roupagem ali pra vocês escolherem, beleza? Eu tô aqui fazendo propaganda do Foguinho, ó. É isso aí, galera. E ficou, cara, muito legal. Olha só, a carretinha ali, ó. Top, né? A Maroczera ali. E vocês podem estar transportando aí o seu carro. Por exemplo, se eu quiser descer aqui o golzinho, ó. É bem simples. Eu chego na parte traseira. Já vai aparecer o ícone ali, ó. Eu venho aqui, tá vendo? Seleciono a opção. Ó, já desceu ali. Aí é só voltar aqui pro carro. Calma aí. Ó. Eu entro aqui no carro. Opa. Aqui, ó. Show. Eu entro aqui, né? E posso descer do carro, ó. Enfim, manobrar aí numa boa. Então, galera, funciona da seguinte maneira. Lembrando aí a todos vocês. O jogo tá ainda na versão beta, tá? E logo, logo em breve, vai ser liberado aí pra vocês essa versão aqui. Com a carretinha, galera, completamente modificada, né? Porque vocês viram que o tamanho dela ficou muito exagerado. Enfim, o SEB vai arrumar isso aí, beleza? Vai deixar a carretinha 100% aí novamente, ó. 100% mais realista, né? Porque ficou muito exagerado, ó. Mas, então, é isso aí. O que você achou? Gostou? Curtiu? Qual que é a sua opinião? Seu comentário? Então, galera, é isso aí. Eu tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!